Dois suspeitos morreram em um confronto com a polícia em um bairro nobre de São Paulo. Eles tinham acabado de roubar uma casa na região e fugiam dos policiais quando houve a troca de tiros. Acompanhe. Policiais militares em motocicletas e viaturas fizeram um cerco para o trabalho da polícia científica. O veículo do Instituto Médico Legal recolheu os corpos dos dois assaltantes mortos no confronto com os PMs. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas também realizou uma perícia no local. A ocorrência durou mais de seis horas. O caso aconteceu nessa casa, na rua Jaciporã, localizada no bairro Sumaré, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Os dois criminosos invadiram a residência quando fugiam dos PMs depois de tentar realizar um assalto a outra casa no mesmo bairro. A casa que foi alvo dos ladrões, essa aqui, estava fechada. Os moradores haviam saído. Foi um vizinho que percebeu a invasão dos criminosos e ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram aqui, os marginais conseguiram fugir usando o telhado do piso superior. Segundo os PMs, eles pularam os muros de várias casas até chegarem na residência, onde conseguiram se esconder no banheiro. O primeiro imóvel invadido pertence a um médico. Ele não quis gravar entrevista. Conforme os investigadores, os assaltantes chegaram a separar diversos eletrônicos, mas não conseguiram levar os equipamentos. Já no imóvel, onde tentaram se esconder, os marginais encontraram a porta aberta. Eles acessaram o interior da casa e se trancaram em um banheiro. Os ladrões teriam se recusado a abrir a porta e ameaçaram atirar contra os policiais. Por isso, os agentes teriam disparado. No térreo, funciona um depósito de mercadorias. A família mora no andar de cima. Ninguém ficou ferido. Muito assustados, eles não quiseram falar com a imprensa.